Me dá a foto do Adriano, por favor. 32 anos, mora com a mãe e o filho em Tapecerica da Serra. Há pouco tempo, Adriano começou a trabalhar com o amigo Eduardo. Todos os dias, Adriano usa o carro do Eduardo para vender ovos e frutas no bairro. Só que na semana passada, depois do trabalho, ele foi para casa, tomou banho, saiu com o carro de Eduardo. E depois disso, desapareceu. Nem o carro do amigo foi encontrado. Vem para mim, por favor. As pessoas vão tentar acessar o WhatsApp do Adriano. Ele tinha acessado meia hora antes de sumir, ou seja, só durante meia hora após sair de casa, ele deu notícias para alguém. Depois disso, nem no celular parece ter tocado. Veja. Dona Cida se emociona ao lembrar da última conversa com o filho. Foi assim, né? Coisa rápida. Porque ele chegou, eu estava fazendo a janta, aí ele ficou para o lado de fora, né? Que é a minha pia ali, ele ficou para o lado de fora, fumando e conversando comigo e eu fazendo a janta, né? O aperto no coração tem motivo. Há mais de uma semana que ninguém sabe onde está Adriano. Se ele fosse dormir fora, ele me avisava. Sempre me avisava, me avisava não, me avisa, tem que estar vivo ainda. Ele é um filho preocupado. Então ele me dava satisfação de onde ele estava. O desaparecimento, justo em uma das melhores fases da vida, é um mistério para a família. Eu estava até alegre, até demais. Eu até estava falando para a minha irmã que na quarta-feira ele estava tomando banho. Até dei uma bronca, porque cantava igual não sei o que no banheiro, né? Aí eu falei, nossa, que pessoa canta desafinado. Ai, não é fácil. Adriano é eletricista, trabalha em obras e também em reparos domésticos. Mas durante a construção ele faz de tudo. Atua também como pedreiro e até na pintura. Recentemente o serviço andava devagar, muito fraco. Por isso, há cerca de um mês, Adriano arrumou um outro emprego. Virou vendedor nas ruas e rodava aqui pela cidade anunciando ovos e frutas. Foi o amigo de infância, Eduardo, que ofereceu a oportunidade. Ele ia dirigindo, às vezes o patrão ia junto, o rapaz, amigo dele também, patrão e amigo. Ia junto, quando ele não podia, ele não ia, o Adriano ia sozinho. Mas estava correndo tudo bem. O eletricista de 34 anos parecia levar jeito no novo ramo. Eles dividiam o gasto, não era assim, patrão empregado, não é coisa de amigo. O lucro era dividido entre os dois, gasolina e tudo. Estava vendendo bem. Depois de mais um dia de trabalho, Adriano estacionou o carro na rua em frente de casa. Nem descarregou o veículo, deixou as mercadorias lá dentro. Quando ele não vai mais sair de casa, ele guarda o carro aqui embaixo na garagem. Mas, ao deixar fora, ele já tinha a intenção de sair novamente. Depois que ele subiu aqui as escadas, ele veio até aqui a varanda, ao corredor. Encontrou com a mãe, que estava aqui na cozinha, preparando o jantar. Adriano conversou com ela um pouco, enquanto fumava um cigarro aqui mesmo, na parte de fora. Depois, ele entrou na casa e foi até o banheiro. Tomou um banho, trocou de roupa, colocou uma bermuda, um moletom e pouco depois, meia hora apenas, ele saiu novamente. A mãe não viu que ele estava deixando a casa, pois ela já estava na parte de dentro. Ele pegou e entrou no carro, ligou, desceu a rua, mas ninguém sabe para onde ele estava indo. Ele nunca deixou a minha irmã sem uma notícia, né? Ele dorme fora de casa e tudo, mas avisa a minha irmã, ela liga, ele atende, né? Aí agora a gente ligando, todo mundo ligando, ninguém sabe. Os moradores aqui vizinhos, ninguém sabe. Nunca viram mais ele depois do dia 15. Já procuraram em todo lugar, em nada. É muito estranho. O Adriano frequentava bastante a cidade de Cotia, que não é muito longe daqui, porque boa parte da família mora lá. A tia, inclusive, a Lina, veio até a casa aqui da irmã, preocupada, tentando ajudar no que pode. E vocês receberam uma denúncia de que ele foi visto lá em Cotia? Isso, eu coloquei no meu status, né, a foto dele. Aí uma mulher me mandou mensagem falando, Lina, eu vi ele aqui perto da Câmara Municipal, tenho certeza que é ele, né? Bem na área central, então. Bem na área central. Aí o meu sobrinho, né, eu falei para ele, meu sobrinho foi para lá, aí eles puxaram as imagens, mas não dava para ver que era muito escura, né? Conversamos com os taxistas ali, o taxista falou, não, ele não apareceu aqui. Mostramos as fotos, né? Falei, não, não apareceu, porque quando aparece alguém estranho aqui, a gente sabe. A gente trabalha aqui até 10 e meia, 11 horas da noite, né? Ele não apareceu, deve ser engano dessa senhora, né? Dona Cida não consegue imaginar o que pode ter acontecido com o filho. E a gente pensa em tudo, né? Se bateu o carro, se atropelou alguém, se foi preso, a polícia prendeu, eles iam ligar para a gente, né? Se está no hospital, eles iam ligar também. Alguém ia dar uma notícia? Vocês já procuraram nos hospitais aqui da região? Já fui até no ML. Até no ML eu fui. Adriano tem dois filhos de outros relacionamentos do passado. Um menino de 13 anos e uma garota de 16. E foi por causa dela o único problema de Adriano, segundo a família, com a polícia e com a justiça. A falta de pagamento da pensão alimentícia. Ele chegou a ficar quase 30 dias preso. Mas a situação foi logo resolvida. E a família diz que ele nunca teve outros problemas em relação com a polícia. Pelo contrário, sempre foi muito dedicado ao trabalho desde cedo. Mas o eletricista também sabia se divertir. Ah, ele é alegre, ele gosta de dançar, ele conversa com o cachorro, o cachorro está até achando falta dele. O cachorro estava gemendo aqui de saudade, tadinho. E ele é uma pessoa extrovertida, tem amizade com todo mundo. É criança, é gentilidade, é tudo. Há dois meses, Adriano começou um novo relacionamento. A namorada também está preocupada. Aí ela mandou mensagem para mim, né, porque ele tinha parado de falar com ela, se eu sabia o que estava acontecendo. Aí foi onde eu falei, né, que eu não sabia o que estava acontecendo, que ele tinha desaparecido e eu não sabia, né, o que estava acontecendo. Ela ficou surpresa. Ficou. E todo dia ela manda mensagem para mim, preocupada, querendo saber, né, dele. Lia conta que a última conversa com o Adriano foi na tarde do dia em que ele desapareceu. Acho que foi às duas e pouquinho da tarde que ele me fez um contato, que eu tinha falado para ele que ele tinha me pedido um contato, que ele estava vendendo ovos, né. Aí eu falei para ele, Adriano, tem um lugar no Valo Velho que eu acho que vende mais barato. O namorado, então, pediu uma gentileza. Oi, amor, boa tarde. Deixa eu te falar. Se você tiver um tempinho, quando você estiver vindo embora, se você puder estar me fazendo o favor, para você estar vendo para mim aí, se você consegue pegar o telefone desse fornecedor de ovos aí, de ovos aí que você me falou. Tá bom, minha vida, se você puder estar fazendo esse favor aí para mim, mas não vai te atrapalhar, não. A não ser que você for fazer alguma coisa para esses lados aí, entendeu? Caso contrário, não precisa, não. Fica tranquila. Beleza? Depois disso, Lia não conseguiu mais contato com o Adriano. Foi as últimas palavras que ele deu comigo. Sim, ele não falou de nenhum problema nos últimos tempos, alguma discussão com alguém, alguma briga? Não, que eu lembro, que eu lembro, não, que eu lembro ele não tenha falado. Teve uma pessoa que tinha, uma pessoa que tinha, que tinha mandado uma mensagem para ele, perguntando ele assim, Adriano, você está com, você está com uma mulher? Ele foi e respondeu, estou, mas essa mulher, fica tranquila, que essa mulher não chega nem nos seus pés. Ele disse que foi e bloqueou essa pessoa. Foi a última pessoa que ele falou, mas ele não falou comigo quem era e nem quem não era. A revelação deixou a família desconfiada. Deu um estalo, que pode ser coisa de mulher, pode ser uma vingança, alguma coisa, porque, devido a algum relacionamento, né, dele, porque ele é assim, ele é muito, muito namorador, né. Na mesma hora, os parentes lembraram de uma ex-namorada de Adriano, que ficou marcada pelo ciúme excessivo, mesmo depois do término. Ela ficava mandando mensagem, né, para essa moça mesmo aí, eu cheguei a ouvir, os dois discutindo por mensagem no celular, ela querendo, não sei, querendo atrapalhar o namoro dele, né. Isso, quantos dias antes dele desaparecer? Umas duas semanas, mais ou menos, não tem assim a data certa, né, exata. Tentamos falar com o amigo Eduardo, mas ele não estava em casa. Nós descobrimos que o dono do carro mora bem próximo, quase na mesma rua, aqui, nessa casa amarela, segundo andar. A esposa dele costuma ficar durante a tarde, mas os vizinhos já bateram aqui e eles não estão. O nome do dono do carro é Eduardo. Eduardo, até os vizinhos sempre vinham o veículo parado aqui em frente, estacionado. Mas, alguns dias, eles estranharam que não viram mais o carro. Claro, ele está com o Adriano e também não foi mais visto. Eduardo postou em uma rede social uma foto do carro e um apelo. Mas, dias depois, apagou. Não só a foto, como o perfil na rede social. Estava recebendo ligação, recebeu duas ligações. Uma ligação, o cara queria mil reais, que ele depositasse mil reais. Diz que estava com o carro? Estava com o carro, não sei o quê. E aí ele pediu para quem estava falando, né, mandar a foto do carro, só que ele não quis mandar. E falaram algo do Adriano? Não, não falaram nada dele. Não sabe de onde essas pessoas estavam ligando. Não sabe, não sabe se é trote, porque se pegou no Face, que tem tudo lá, dá para ligar, né. Então, está complicado, está difícil. Uma outra informação deixou todos apreensivos. Comentaram aí que o som, só o som que tinha no carro do rapaz, vale uns seis mil. Eu não sei, porque eu não entendo nada disso, né. Então, eu penso, né, que é coisa que chama atenção, né. A família tem medo de que algo ruim possa ter acontecido com o Adriano. A gente não consegue dormir, não consegue comer. Eu acho que alguém deve ter matado ele. Por muito tempo. Eu ia me deixar nessa angústia, assim. Eu conheço meu filho. Coitada dessa mãe, né. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro do Adriano, por favor, não hesite em chamar a polícia imediatamente. Eu acho que você tem medo de que alguém possa ter acontecido com a polícia imediatamente. Eu acho que você tem medo de que alguém possa ter acontecido com a polícia imediatamente. Obrigado.